E aí galera, aí ó, tava indo pro aeroporto, tô dentro do hospital aqui de Geraldo de Guarulhos, a cliente passou mal, tá bem que tava no TAC, a gente conhece o hospital mais próximo, sem GPS, sem pedir ajuda pra ninguém, pelo contrário, parei a viatura da polícia, ela falou que ia escoltar, mas também não podia, e perguntou se eu conhecia, falou, meu amigo, eu sou taxista, tá, taxista tem que saber onde é o hospital, onde é pronto-socorro, onde é rodoviário, onde é aeroporto, nós somos profissionais de plantão, profissional e outro naipe. Óbvio que eu não tô fazendo aqui uma coisa com problema, mas é preciso entender um socorro. Liguei o piscar, alerta, farol alto, bozina, e aqui no hospital estamos. A mãe dela tá desesperada ali, mas a menina já tá lá dentro já, a menina já tá prestando socorro, a menina chegou aqui bem, acho que deu uma convulsão rapidinho. Sol quente, meu amigo, o sol tá quente. Mas tá tudo bem, beleza?